Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. Hoje nós vamos fazer os passos 26, 27 e 28. Eu vou fazer 3 de uma vez, não porque eu esteja pressando, mas é porque eles realmente são muito simples. Vocês vão ver aqui. Então, o passo 26, o que a gente vai fazer é colocar os conectores para esses dois cabinhos aqui que saem do hotend. Então, o que sai aqui? É um cabinho que é para o termistor, que é o sensor de temperatura, que vai dizer para o computador se o hotend está quente o suficiente. Vai dizer para a controladora como é que está, para saber se pode entrar filamento e tal. E o outro é o hotend em si, que é o que vai aquecer a impressora. Tem dois comentários ali, dizendo que a imagem não está clara sobre qual conector vai aonde. Mas, na verdade, preciosismo não teria por que eles explicarem mais, porque os dois conectores são bem diferentes. Se vocês olharem, na verdade, um é macho e o outro é fêmea. Dá até para você conectar um no outro. E do outro lado, a ponta não tem nada a ver. Então, na verdade, não tem como confundir. Para esse espaço 26, acho que é difícil você querer achar uma confusão aqui, porque a peça aqui está bem clara aqui, qual que é qual. É só você dar uma olhadinha, prestar atenção um pouquinho. E assim, para você errar, não sei. Você teria que fazer muita força e mesmo assim não vejo como. Não sei se vai dar para ver, mas não tem como. Então, é uma pecinha que encaixa, tem um clipezinho aqui. Então, você só precisa fazer isso aqui. Deu um clique, entrou. E isso aqui é a mesma coisa. E isso foi o passo 26, né? Assim, se o cara quiser mais explicação do que é isso, é difícil. O que mais? O passo 27, a gente vai, a gente prenderia este cabo aqui. Esse cabo sim, acho que cabe conversar mais sobre ele. Quem é esse cara aqui? Esse cara é do sensor de indução, né? Que é uma peça delicada aí. Esse cabo aqui. E o jeito como ele está conectado é muito esquisito. Se você olhar bem, numa ponta aqui, ele tem três cores, que é azul, marrom e preto. Não sei se vocês vão enxergar. Azul, marrom e preto aqui. E do outro lado, preto, branco e vermelho. Então, assim, para você errar, esse é fácil, né? E esse é uma conexãozinha, ó. Que ele, assim, cabe qualquer coisa aqui, dá para encaixar qualquer coisa e dá para errar. Esse aqui dá para errar mesmo, né? Então ali eles, no site eles tentam deixar bem claro que o o preto se conecta no vermelho, né? E o azul se conecta no preto, né? Então, é... Esse aqui tem que prestar atenção, mais ou menos. Porque na verdade, a minha já veio até conectada, né? O medo de você conectar a dor é tão grande que o kit já vem com a peça conectada para você não ter erro, né? E esse é o passo 27, né? Que eu não fiz nada, né? Basicamente, eu desconectei para poder fazer de novo o passo 27. E o passo 28 é só isso aqui, ó. Pegar, juntar toda essa fiarada aqui e passar aqui uma abraçadeira plástica, né? Então vamos fazer isso agora? Eu vou até passar duas, na verdade. Porque, como tem esse conector aqui no meio, acho que ele vai ficar mais preso se a gente passar duas abraçadeiras. até olhar a imagem, né? Vou botar a imagem aí para vocês verem como é que está. Eles juntam tudo aqui e prendem num buraquinho que já está aqui. Está vendo aqui? Tem esse furinho aqui, ó. Esse é o furinho que foi feito só para isso, só para você passar esse cabinho, essa abraçadeira plástica e prender os seus cabos, né? Então vou pegar aqui e aí a gente pega essa fiarada toda aqui passa aqui e Então vamos dar mais uma conferida se está todo mundo aqui parece que está, né? Porque a ideia é ficar assim, né? Ficar esse conjunto todo junto que por acaso o meu não ficou, né? Porque o do cooler que acho que era um dos principais já ficou de fora então vamos arrancar vamos fazer de novo aí tomar cuidado, né? para não arrebentar um cabinho junto só a abraçadeira então a abraçadeira é para isso mesmo, né? para a gente perder vamos botar vários aqui não tem problema negócio barato, tranquilo fácil de achar e o pior é que eu acho que eu vou pegar do mesmo jeito porque aqui acho que dá o que eu fiz aqui foi dar uma voltinha aqui com a abraçadeira no meio dos fios todos aqui só para ela prender mais coisa aqui no meio ela vai ficar um pouco enroscada aí nos fios mas não tem problema, né? a ideia é ela só agrupar os fios não deixar muita coisa espalhada pelo caminho então vamos lá os conectores estão firmes a gente só passa assim e aí aqui, ó então esse conector se você deixar esse lado firme e esse lado meio solto esse cara vai acabar soltando e é justamente o cara que é complicado, né? o único o xodó da história aí o único ponto que cabia a explicação, né? então acho que aqui cabe a gente vir aqui, ó dei uma torcidinha aqui e vou prender a outra ponta desse cabo com outra abraçadeira aqui então num passo que era para eu gastar uma abraçadeira eu gastei três, né? então eu errei e aqui eu estou sendo preciosista, vamos dizer assim e vamos estou gastando uma mais e pronto é isso aqui ficou coisa espalhada assim tá bom? não tem problema mas esse aqui é o passo é o final do passo 28 né? podemos vir aqui, ó e tirar dá uma diminuída aqui neste nestas abraçadeiras e aí sim esse aqui é o passo 28 é isso aqui a fiação toda reorganizada no próximo passo então a gente já vai para o passo 29 e aí a gente começa a trabalhar na segunda metade da impressora, né? a parte de baixo isso aqui é o conjunto que vai ficar em cima né? isso aqui vai ficar fixo e ela vai trabalhar assim e embaixo agora a parte que a gente vai trabalhar agora é a parte que vai mexer ela aqui no outro eixo no eixo X tá bom? até mais